Você aí que assistiu o nosso vídeo sobre sigmas, homens alfas, dando fora em mulheres e ficou super feliz, contente, falando Ah lá, achei o meu canal dos redpilado alfa, você achou errado otário, porque hoje eu estou aqui com a Isabela pra te mostrar justamente o contrário A gente não vai fazer bullying somente com uma classe, a gente vai fazer com todas e tomar hate de todos os lados Então pensando nisso, hoje eu estou aqui com ela pra te mostrar homens, sigmas, ou não tão sigmas assim, que se esforçam muito pra gostar das mulheres Na verdade eu acho que são quase todos eles, né, pelos comentários que a gente ouve, então bora ver o que nos aguarda aí Existe uma linha tênue entre você ser um homem valoroso, o homem que conhece as suas qualidades, ser apenas um babaca que não sabe tomar fora de mulher e usa como desculpa as próprias inseguranças dela aí Nossa senhora, mas a Isabela, rapaziada, tem família também O Pinto deu até uma amolecida quando eu vi essa Usaflex no pé dessa gostosa Usaflex Pô, taxou a Usaflex, mano O que é Usaflex? É tipo... é sandália, marca de sandália Ah, pelo amor de Deus, velho Eu posso falar uma coisa? Ah, pelo amor de Deus Mano, essa mulher é muito sensual, cara Eu posso falar uma coisa? Eu vi esse vídeo sem sacanagem, mas 15 vezes, velho Como que o cara consegue taxar a moleca ali, a Usaflex de Rafa Kalim, meu amor? Mano, ele tá preocupado com a Usaflex, essa mulher é linda, eu fiquei até nervoso aqui agora Ela com esse vestido vermelho, né? Ela dando essa reboladinha Gente, pra mim o único defeito dela é ter dançado rápido demais ali ou então o vídeo não tá em looping Pelo amor de Deus, porque eu assistiria 10 horas tranquilo dela rebolando e olhando pra mim daquele jeito O único defeito desse vídeo, Isabela, é a Usaflex, não sei eu, porque ela tá pisando em cima de mim Isso aqui tá sacanagem, eu já tô irritado com esse vídeo aqui, já tô me interessando Usa Usaflex, Rafa Kalimann, e pisa em nós, meros mortais Sim, nós não, você não Sai daqui Ano, você ouviu o que ele falou? Pode ser a mulher mais linda Se depender do tipo de calcinha que estiver marcando, já perco até o pé grandão Não é nem a calcinha aparecendo, é a calcinha que está marcando, pelo amor de Deus, que cara esquisito Mas a gente olha pra cara dele aqui, você imagina que muitas mulheres bonitas lá em cima dele? Real, real Esses dias eu vi uma trend no TikTok de mulheres relatando todas as vezes em que elas saiam pra uma festa Com uma calcinha do bem 10 Calma aí, calma aí, como que você chegou nessa pesquisa? Então, eu cheguei Porque as mulheres falavam assim Cara, quando você estiver indo pra uma balada, saia sempre preparada para dar Porque aí você nunca vai surpreender Porque a menina estava relatando o fato dela ter saído com a calcinha do Baby Luna e Tunis E chegou lá e na hora do vamos ver, ficou um clima meio esquisito, entendeu? Mas esse bagulho aqui de ficar reparando calcinha Até a calcinha bege da vovó não tem problema, entendeu? Esse cara aqui tá fazendo muito esforço, viu? Tá fazendo muito jus nesse vídeo aqui, tá? Ele e o cara que reclama da Usaflex a 80 por hora Eu não sei qual dos dois ganha em quem tá se esforçando mais Ah, é difícil, viu? Né? Não, eu vou no da Usaflex É a Rafa Calho, meu velho Eu quero que acabe logo esse vídeo aqui pra eu ver ela dançando de novo Aconteceu algo estarrecedor comigo esse final de semana E eu queria dividir com vocês De vida Visitei a Morena depois de um tempo Ela mora em um flat em Ipanema Muito calor no Rio esses dias E pedi pra tomar um banho Tá Quando me deparo com isso Sério Não aguentei e tirei foto Ela simplesmente lava a calcinha no box do banheiro Não é possível que ela faz isso Abri e fechei o registro com a toalha Tomei aquele... Com a toalha Com a toalha Tomei aquele banho de gato na correria E inventei que tinha recebido ligação do hospital Dizendo que meu avô tinha sofrido uma vez Só queria sair daquele apartamento Enfim, foi traumático Meninas, vocês lavam as calcinhas no box? Se a resposta for positiva Parem com isso Ninguém quer colocar a mão em registro Nesse estado De pôr a mão no registro Porque a calcinha estava tocando no registro Imagina esse cara Quando ele descobriu que as pessoas botam a boca lá Ah, eu tenho uma coisa pra dizer aqui também Que eu também não aceito esse tipo de coisa Nojento, tá? Eu só aceito as mulheres que lavam as cuecas dela no box, tá? A Isabela só fiquei com ela por conta disso Nossa, calma amor Calma, calma Dá uma água Eu vou pegar água de outro lugar Porque você sabe que na pia tinha uma calcinha pendurada também Isso aqui é um print do Tinder, né? Aparentemente Empresário em Goiânia é a lenda Olha Sobre mim Paulista, solteiro e sem filhos Aí ele não aceita Pessoas com filhos, fumantes Sem curso superior Nossa, tá ficando difícil Pendência ou vínculos com ex Que vínculo seria? Que vínculo com ex Acompanhantes Enfermeiras Advogadas Não, advogados eu até entendo Advogadas geralmente é difícil Advogadas é duro de dar Tô brincando, advogados Não precisam me processar Vendedoras de automóveis e imóveis Aeromoças Psicólogos Eu não estou aqui pra fazer uma terapia Porque claramente eu preciso E profissão pensão Ah tá, profissão pensão Claro, ela tá muito interessada Nos seus 400 reais por mês Psicólogas me pegou um pouco Obesas Fora de idade fértil Não quero com filhos Mas quero na idade fértil Feministas Esquerdistas Problemas emocionais barra psicológicos Veganas e vegetarianas Rodadas demais Conservadistas Mas ele não quer esquerdista nem conservadora Eu tô um pouco perdido aqui Não, não, mas não é conservadora Conservadistas O que é uma conservadista? Deve ser mulheres conservadoras Que ficam com outros caras Que absurdo isso aí, né? Pelo amor de Deus Chega, até fiquei arrepiada aqui Até lembrei da calcinha no registro Trabalha ao final de semana Ateia Mano, o que é isso? Cara, tem tantos requisitos Pra namorar essa lenda É quase uma entrevista de emprego aí, né? Pelo amor de Deus Só faltou ele colocar ali Com qual animal você se identifica? Se você fosse um animal Qual você seria e por quê? Eu não sei nem o que esse cara tá procurando Provavelmente o que ele quer... É a mão esquerda dele Exato Ou a direita, talvez Não, a esquerda não É a direita Quem sabe ele quer ficar com os amigos dele Que se enquadrem aí nesse tipo de requisito E pronto, né? Porque pra esse tipo de homem Eu sempre tenho a impressão Que nenhuma mulher é boa Só os amigos dele que são Pô, mas esse cara aqui tem que ser No mínimo, no mínimo Um Caio Castro da vida ali, viu, velho? Pra ter tanto requisito assim E um Caio Castro Sem o cabelo platinado Porque um Caio Castro com o cabelo platinado Nem pode ter também esse tipo de... Não, porque aí não é tão bonito assim Exato Aí eu já sou mais bonito Eu brocho se eu for ter relação Com uma mulher E a calcinha não combinar com o sutiã Ah, não, mano E vice-versa Feio demais Vamos exemplificar, então, vai Uma calcinha vermelha Sutiã preto Sutiã roxo Calcinha preta Oh, meu Deus Não, não, não Tem que ser tudo combinando Bonito Chamar atenção Porque se não for eu brocho O que é isso aqui, velho? É relatos do Esquadrão da Moda? Cara, esse daqui é triste, viu? Quem diria que uma calcinha roxa Com um sutiã preto Faria um homem tão irritado assim? E se ele encontrar uma pessoa Que não tá usando sutiã ou calcinha? A mente dele buga? O cérebro dele buga? É, o pane do sistema Com certeza Um ser humano desse Ele precisa de um abraço Muito amor e carinho Porque com certeza Uma pessoa dessa Não teve amor de mãe Não teve amor de pai Ah, isso é carência de amor materno mesmo Com certeza Com certeza Esse daí é o mesmo Que também não quer sair com psicóloga Longe de mim sair com psicóloga Que medo Ela descobriu insegurança Como ser uma esposa melhor Seja feminina Não bata sem motivo nos filhos Esse é bom, eu gosto, hein? Não deboche do marido Não seja irritadiça Não fale demais Perca peso e fique em forma Cuide do cabelo Use vestidos Fique perfumada Saiba cozinhar Prepare as refeições Mantenha a casa livre Eu queria saber se aqui tem auxílio também Tem décimo terceiro Se tem férias, né? Só pra saber Ele quer um funcionário Ele quer uma secretária do lar, né? Só queria saber assim E quanto que tá pagando, por favor Porque eu tenho interesse na vaga Vocês aí que estão assistindo esse vídeo aqui Ficam pensando Meu Deus, como eu queria ser Sigma Como eu queria ser Red Pill Tá vendo essas coisas que a gente encontra nos Red Pill A gente fala que essa galera se esforça Pra gostar de mulher Esse daqui, gente, coisa feia Esse daqui é mais feio que roubar a mistura de prato de irmão Mais feio que chutar cachorro na rua, pelo amor de Deus Eu tenho até vergonha de ler um negócio desse No meu tempo, o homem não tinha dignidade, não Ele aceitava tudo que desse pra vir ali, entendeu? A gente ficava com quem dava, ué Fab, 37 Gays, não entrem em contato comigo Abomino isto Começamos bem já, né? Mulheres feias, por gentileza, passar reto Tem muitos homens aqui Fiquem à vontade pra puxar assuntos com ele Me sinto um imã de mulher feio neste site Credo Eu achei muito engraçado Porque ele chega e fala assim Mulheres feias, por gentileza, passar reto Tem muitos homens aqui, né? Tipo, muitos homens aqui Muitos homens feios Aí ele chega e manda embaixo assim Tô me sentindo um imã de mulher feia Por que será, né, amigo? Ora, 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 meu amigo Você deve ser uma experiência única Desculpa se as feias se interessam por você É difícil, meu É difícil aí também Eu não aguento mais gente feia se interessar por mim também Tô cansado disso Inclusive, em breve, eu vou terminar com a Isabela aí E só vou aceitar pessoas bonitas, tá bom? Tá abrindo vagas Não, se você for feio, passa reto também, tá bom? Psicólogo também não quero Eu tô me inspirando nesses sigmas Pras minhas listas que eu irei fazer no futuro Pras mulheres É, ícones Eu vou botar a foto deles aqui no cenário, tá bom? Não se preocupe, é questão de tempo Franco, 41 Procura mulher que tenha carro e more só 26 anos de idade Bairro Nobre, tu pulou ali 26 anos de idade De até 60 quilos Loira Pelé Branco Eu já reprovei aqui, tá? Porque eu tenho 70 quilos Observação Que seu quarto tenha ar-condicionado Não ando de Uber Me pegue em casa Tem que ter ar-condicionado pra sair com ele, velho Não, Léo, peraí, por favor Bairro Nobre Bairro Nobre Tem que ter ar-condicionado Ele não dirige Mas ele quer alguém que dirija pra ele Esse aqui eu não vou taxar tanto assim Não tira na parte do Pelé Branco Eu acho que se eu fosse fazer o meu Tinder Eu colocaria essas coisas também Eu tô louco pra dar o golpe do baú em alguém Daí você sai e gasta a maior grana Pra quando ela baixar a calça Você se deparar com a porra de uma chetelba Chetelba? Chetelba Assim Ué, mas a chetelba tá normal, ué A chetelba tá... Homem nenhum gosta Ninguém é obrigado a pegar a chetelba com caroço de sangue Os que falam que não se importam estão sendo capachos Tirem na cera pra não ficar assim Meninas, a chetelba de vocês ficam assim? Meu Deus do céu Olha, o cara é mó peludão Parece um urso Abaixa as calças Ele tem que procurar o pipito dele ali No meio daquela pelagem toda E aí quer falar que as mulheres têm que usar cera Mas será que esses caras saem com mulher de verdade? Eu tenho minhas dúvidas, velho Gente, vocês que tão aí querendo tudo lisinho Vocês não querem uma mulher Vocês querem uma boneca Pô, pelo amor de Deus Faz o L agora Isso aqui é uma camisa Minha barba O único pelo que deve estar entre as suas pernas Os mesmos criadores de chetelba com gilete não Agora a gente tem a camiseta Pra destacar entre a multidão, cara Isso daqui deveria ser a camiseta apelidada de espanta Quando você usa aqui Cara, realmente a sua barba não vai ser o que tá no meio das pernas dela Talvez no meio das pernas do coleguinha esteja Mas da coleguinha não vai tá, velho Posso ser sincera? Sou a favor que todo mundo que pense assim Compre essa camiseta Porque aí fica mais fácil de discernir vocês no meio de todo mundo E a gente já passa longe É verdade, eu gosto dessa ideia também Né? Você aí que já encontrou um alfa desse jeito Comenta aqui embaixo, tá bom? Declaração de macho Eu coço o saco em público Cuspo o chão Arroto quando tenho vontade Espirro alto na rua Evito pegar nas mãos de homens Oh, meu Deus Muito prazer Eu sou um machão E elas adoram Obrigado, Deus Ele botou Deus no meio Pelo amor de Deus Eu sou homem Então, macho Não pode pegar na mão do coleguinha? Não, não pode Se duvidar, ele não encosta nem na própria mão, entendeu? Porque encostar na própria mão Ele é homem também Ele vai pegar na própria mão Isso aí é bem duvidoso mesmo É, e não Achei eu de cabelo curto Na real, ele tava crescendo já Mano, não tem essas Eu era mó gata de cabelo curto Vai se ferrar Deus me livre beijar alguém de cabelo curto Não dá Pô, então tchau, kkk Parece que tô beijando um homem Seu cabelo não é curto Tchau, nada Mas vou cortar de novo Você que sabe Eu ou o cabelo Vá com Deus Eu já vi isso Concordo e assino embaixo A autoestima de alguns homens Deveria ser encapsulada e vendida Pelo amor de Deus Eu compraria 100% Mas será que esse cara Não quer beijar meninas de cabelo curto Porque ele tem medo De fazer associação com os homens Gostar e querer experimentar Depois que um homem Caraca, Leonardo Não, eu já vi gente falando Que não gosta de meninas de cabelo curto Porque não dá pra puxar E eu tô tipo Cara, tu é mó betinha Já ouvi várias meninas de cabelo curto Falando que dá pra puxar sim, senhor Claro que dá pra puxar Não dá pra puxar se for careca Mas se for careca Mulher for careca Tu puxa a cabeça Pronto Oi, Genaína Oi Boa noite Por que você só tem foto do rosto E não do corpo todo? Por que você tem foto só do corpo E não do rosto? Pra responder uma boa noite demora Pra coisas mais fúteis é na hora Você foi reprovada RS Ai, que merda O cara tá fazendo um teste Meu Deus Esses caras não devem pegar ninguém Na real não é isso Eu metaforei aqui Ela usou a carta reversa ali E aí ele ficou sem argumento Ficou B da vida E aí resolveu meter o louco Entendeu? Não queria ali responder a mulher Mas quando é pra ela responder Ele é o granhão Aí quando ele se viu Na mesma situação que ela Ele não Esse aqui sai com a psicóloga 100% Ele precisa sair com a psicóloga Todos os outros precisam Sabe quem não precisa sair com a psicóloga? Você aí que vai deixar o like Se inscrever no nosso canal E por favor, né? Ajuda a gente aí Bater a nossa meta de 100 mil inscritos, né? A gente bateu recentemente A meta de 50 mil inscritos Muito obrigado Beijinho no coração de todos vocês Rumo ao 100k agora, certo? Isso, ajudem os Betinhas aqui A crescer no YouTube Pensando em quantas feministas Eu parti o coração Quando disse que não fico com feminista Ai, vou chorar Eu só consigo olhar pra calvície dele E pensar, cara Será que isso é sintoma de ser calvo? Meninas Perdoaino Ele é calvo Por favor, meninas Ele pegou a melhor foto No melhor ângulo Que era pra esconder a calvície De perfil ainda Olhando pro nada Pensando em tudo Vocês aí, feministas Que estavam pensando Nesse exato momento Em ficar com o nosso grande calvo Desistam, tá? Não tem chance Não tem chance A menina postou uma foto, né? De biquíni ali Na sacada ali do prédio Sei lá onde ela tá E o cara mandou pra ela Linda Apesar das estrias na coxa Nesse exato momento Você pensa Cara, deve ter tido muito zoom Nessa foto Pra ele ver as estrias, né? Porque não é possível Que esse cara foi caçar as estrias Mas onde? Eu não vi também E mesmo que tivesse Não tem problema nenhum Eu tenho estria O Léo tem estria também Faz parte do processo de crescimento Tudo bem? Estria significa que você cresceu Muito rápido Em um período curto de tempo Eu nem entendo homens Que não gostam de estria e celulite Eu acho um bagulho nada a ver, velho Eu acho umas reclamações Muito idiotas Aqui eu vou fazer a defesa dos homens A maior parte dos homens Que eu já conheci na minha vida Não se importam com estria e celulite Não se importam Eu nunca vi um reclamando Mas como eu sei Que tem os redpillada aí Que gosta de esculachar as mulheres Eu não duvido Que a gente encontre na internet, né? Que é terra de ninguém Esse daí é mais um também Que eu queria muito Que vocês conseguissem De alguma maneira Se identificar no meio da multidão Pra eu passar longe, por favor Pra namorar comigo A cidadã tem que ter As sobrancelhas melhores Que as minhas E tem que ser naturais Isso aqui eu também acho Tá? Tem que ter a sobrancelha melhor Que a minha e natural Que a minha sobrancelha é maravilhosa É linda Inclusive nem sempre eu tô com a Isabela Porque a da Isabela Não tanca a minha não Não tanca mesmo não Mas você sabe que Quem deixou ela linda foi eu, né? Mas eu vou falar Que eu nunca conheci mulheres Que batem de frente, entendeu? Com a minha sobrancelha Desculpa, tá, mulheres? Vocês estão assistindo aí Nunca conheci nenhuma Pra não dizer que eu não conheço nenhuma Só tem aquela da Cara De LaVine Lá, sei lá como é que é o nome dela Que tem a sobrancelha toda bonitona Essa daí Não, tem a Daenerys também Ah, Daenerys eu aceito também Ela tem a sobrancelha linda Essas daí eu aceito As outras não Se tiver sobrancelha feia Não desejo nem um bom dia Imagina Eu chegando perto dele E ele só cuspindo na minha cara Falando Sai de pé de mim Olha isso daqui que eu cultivo Como você ousa falar comigo dessa forma A pergunta que não quer calar A dele é natural Porque é muito bem desenhada De fato, tá? Mas a minha natural é bem desenhada Ou seja, se você passar na frente dele Você tem chances Se depois desse vídeo aqui Que você assistiu Você ainda não entender Quando a gente fala Que os Redpilados Sigma Se esforçam pra gostar de mulheres Assiste o vídeo de novo aí Que eu tenho certeza Que uma hora tá na sua cabeça, tá? Se você já entendeu Parabéns pra você Vai chover gatas Na sua DM No seu Instagram Esse aqui é um tutorial De como não ser Se você deu check Em alguma das coisas Que a gente falou aqui Pelo amor de Deus Não comente nesse vídeo aqui Porque agora a gente vai Querer editar Tô brincando Dá viu pra gente de qualquer forma Quem tem a sobrancelha mais bonita Que a minha aí Ou tão bonita quanto a minha Me chama na DM Mas deixa o like no vídeo aí também Esse daqui, gente Coisa feia Tchau, tchau 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 Tchau